Olá meus amigos bem-vindo ao canal quem fala com vocês é Orlando do canal Orlando Mega Anúncio com mais um vídeo para vocês e meus amigos hoje vamos falar de 1620 aí e lembrando a vocês pessoal que eu não sou dono de nenhum caminhão não conheço os proprietários e aqui pessoal são apenas anúncios que a gente acha na OLX pessoal dá só uma olhada aí esse aí é ano 2009 vocês podem ver que tá com a proteção lateral aí né do baú a cabine é na cor azul vamos ver a dimensão também desse baú aqui mas não sei se achasse alongado mas o caminhão aparentemente tá ótimo pessoal é e uma boa opção né para você que quer um caminhão pronto o caminhão top é o 1620 viu pessoal e dá só uma olhada aí ó ó o tamanho desse baú pessoal ó a parte interna do caminhão dá para ver que o caminhão tá bem cuidado né e é um caminhão bastante espaçoso né pessoal ó pronto aqui tem uma foto do baú aberto né é vocês podem ver que também tá bem inteiro e pneu pode rodar bastante pessoal tá bem calçado em pneu sendo uma mecha em pneu agora né é e ele tá todo pronto pessoal mas o que eu falo para vocês quando for comprar qualquer tipo de veículo faz uma chamada de vídeo para ver se realmente é o proprietário do veículo que tá vendendo esse veículo né e pessoal não esquece de deixar o joinha aí né aí você vai tá postando novidade para vocês e como eu falei para vocês o link vai comentar a descrição do vídeo né então é isso aí pessoal se inscreve no canal vamos lá